Olá, Popliners! Tô de volta em mais um Radar Popline. Eu sou Isabella Noff e vim trazer pra vocês o lançamento da semana pra você saber que tem coisa de Alicia Keys, Tinashe, vou falar do EMA, vou falar da volta de Katy Perry. E vamos começar falando de Katy Perry, que depois de divulgar a Rise pras Olimpíadas, parece que tá trabalhando aí em coisa nova. A gente já pode esperar aí um retorno de Katy Perry. Você se lembra que um radialista americano chegou a falar que viria música nova até o fim do ano? As mudanças já estão começando pouco a pouco, principalmente nas redes sociais. Se você for olhar no Twitter dela, na capa, tá lá escrito assim, uma eu melhor, a better me is coming, tá chegando. Fiquem tranquilos que assim que a gente souber de qualquer novidade, é óbvio que ela vai estar aqui no Radar Popline pra você saber. E antes disso, vamos colocar a Katy Perry lá na playlist pra você ir escutando, né, até a gente descobrir alguma novidade. Vamos lembrar que também tá chegando aí o Victoria's Secret Fashion Show. Eu sei que você assiste com aquele recalquezinho, com aquela dor no coração, com aquele bando de lingerie bonito passando aquelas angels que assim, ó, é o seu braço. Todo ano a gente tem ali o desfile com as angels super conhecidas, super adoradas e também as performances do Victoria's Secret Fashion Show são muito esperadas. Pra esse ano, nós vamos ter uma super apresentação, uma galera boa aí que foi selecionada. A gente vai ter Lady Gaga, Bruno Mars e The Weeknd. A gente só vai conseguir ver isso no dia 5 de dezembro, que vai ser transmitido ao vivo pela televisão americana. E o desfile vai acontecer em Paris. Tá, meu bem? É Paris. É assim, é isso. É bom lembrar, né, que os três estão com músicas novas nas paradas, então é provável que eles usem esse espaço aí pra poder divulgar a música nova de trabalho, não é mesmo? E é óbvio que a gente vai botar essas musiquinhas lá na playlist pra você ir escutando, aquecendo, pra poder assistir o desfile. E vamos aproveitar pra falar da premiação que também vai acontecer nesse final de semana, o IMA, o Europe Music Awards, a premiação da MTV lá da Europa, e que vai acontecer em Rotterdam, na Holanda. Pra esse ano, a anfitriã escolhida foi a cantora Bibi Rexha e nas performances confirmadas a gente vai ter TNC, Bruno Mars, Lucas Graham, Tom Mendes e muito mais, gente. Liderando as indicações, a gente tem Beyoncé, Justin Bieber e óbvio que tem Brazuca lá, né? Até porque a gente tem uma categoria nossa ali, olha que maravilha. A gente tem a categoria Best Brazilian Act, que tem Projota concorrendo, Karol Conká, Anitta, Thiago York, a Ludmilla também tá concorrendo. E a pessoa que ganhar na categoria brasileira, ela vai concorrer ao Latin American Act. Lembrando que ano passado quem não é foi a Anitta. Então não se esqueça de acompanhar, a premiação acontece no dia 6 de novembro e pra aquecer, pra ficar ali no esquenta da premiação, é óbvio que vai ter um bando de cantor lá na playlist Radar Pop Line. Harmonizers! Harmonizers eu tenho novidades pra vocês sobre o Fifth Harmony, porque depois do lançamento de 727, em entrevista pro portal inglês Digital Spy, as meninas disseram que não pretendem se separar a nada, muito pelo contrário, vai ter álbum novo, sim, se reclamar, vai ter 2, 3, 4, 5. A Normani disse na entrevista que por ela, ela escolheria mais uma música, mais um single desse mesmo álbum, que seria No Way. E a Ali aproveitou a entrevista também pra poder dizer que, assim, elas querem fazer uma coisa diferente no próximo álbum, ainda não sabem o quê, mas que elas pretendem elevar o nível. Eu não sei o que esperar desse álbum, muito menos você, então a gente vai ter que esperar ansiosamente pra que essas meninas apareçam com alguma novidade desse álbum aí pra gente. Lançamentos da semana! Depois de toda a polêmica com Lady Gaga, The Chainsmokers vai lançar o seu primeiro EP intitulado Collage, que contém 5 músicas, entre elas Closer, Don't Let Me Down, All We Know e Setting Fires, a nova faixa deles. Depois de tantos impasses e adiamentos, parece que a gente vai ter novidade da Tinashe por aí. Ela divulgou nas suas redes sociais novidades sobre o novo mixtape dela, então parece que nessa fecha-feira aí, alguma coisinha da Tinashe vai surgir pra gente por aí. E o grande lançamento dessa semana é o álbum novo de Alicia Keys. O álbum se chama Here e contém 16 faixas. Na capa dele, ela tá aparentemente nua e sem maquiagem nenhuma, com aquela bandeira, aquela costuma levantada, as coisas da mulher, né? Sua maquiagem, beleza natural, essas coisas todas. A cantora já lançou algumas faixas desse novo álbum e a última delas foi na semana passada e o nome dela é Holy War e o Popline entrevistou ela com exclusividade, então a gente talvez tenha um recado dela pra vocês. Olha só. Espero que você tenha gostado do Radar Popline de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de escutar a playlist que a gente coloca lá todas as musiquinhas aqui do programa pra você poder escutar. E acesse o topsify.com.br pra poder encontrar a playlist do Radar Popline. Eu te espero na quinta-feira que vem. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho